Olá, sejam muito bem-vindos a essa segunda-feira aqui no Agenda Feminíssima. O programa está super bacana, mas antes eu quero dar um recadinho para você. Lembram-se lá na semana passada, nós falamos que íamos lançar uma novidade aqui no programa? Pois é, agora para você que tem 50 ou mais, existe um Instagram, que é o arroba Dicas da Carne, aonde você vai ter só dicas para mulheres acima de 50. Quantas de vocês, assim como eu, ficam inseguras na frente do espelho? Será que isso fica bonito para mim? Será que eu não vou parecer ridícula? Será que esse cabelo está legal? Pois é, então são todas essas dicas que a gente vai passar para vocês todos os dias, através do arroba Dicas da Carne, que é o Instagram contado para nós, mulheres de meia-idade. Afinal, não é gente? Nós somos o público que mais consome. E muitas vezes nós fazemos compras erradas, escolhas erradas. Então, tem que seguir. Desde 1984, eu trabalho só com mulheres em consultoria. E essa experiência me fez assim, saber quais são as dúvidas, o que as mulheres querem. E às vezes elas precisam só de um empurrãozinho. Vocês vão encontrar esse empurrãozinho lá. Além de dicas super bacanas. Então, eu espero vocês no arroba Dicas da Carne, porque está super legal. E para começar o programa de segunda-feira, é claro que a gente vai falar de beleza. E eu estou aqui com a minha consultora de beleza, de Eudora, que é a Ana. E que trouxe maravilhas para nós, hein, Ana? Então, assim, conseguimos no programa de presente de Natal. E o que a gente pode, o que a Eudora preparou para o Natal de 2017? Gente... Eu já fiz minha listinha para ela. É, eu já falei. Porque eu sei que todas as pessoas que forem presenteadas com Eudora, vão ser bem presenteadas, porque vão estar recebendo qualidade e um produto muito bacana, não é ela? Muito, muito, muito bom. Eudora, assim, se supera a cada Natal. Isso, então, tem lançamento, gente. Vamos lá. A coleção Aurin, para quem conhece a Eudora, já existia Aurin e Eudora. O Aurin, o Aurin Umbra e o Aurin Nigra. Eudora mudou um pouco isso. O Rubra, que é esse lançamento, olha que lindo. Esse lançamento aqui mudou apenas a embalagem. A fragrância continua a mesma. A embalagem é linda de morrer. É linda. Acompanha a loção corporal, que é um ótimo presente, desde lembrando daquela dica que a gente falou, né? Deixa eu cheirar, deixa eu cheirar. A gente comentou, para dar um perfume de presente, você precisa descobrir a fragrância que a pessoa gosta. Ou você tem que conhecer muito bem a pessoa. Exatamente. É porque nem roupa. Roupa não é pessoal. Claro. Então, a gente tem que conhecer para não, vamos dizer assim, não é? Eles são lindos, não é? São. Diferente. Esse aqui é o turquesa. Esse é novo em Eudora. É um lançamento. Levou uns dois anos para Eudora desenvolver esse perfume. Esse eu acabei de levar, porque eu achei lindo. Esse é um oriental amadeirado. Gente, eu vou ter que botar um pouquinho aqui. Isso aqui, esse não tem a loção corporal? Em forma de mini loção, que é uma edição limitada. Por que isso? Só para a gente amar e depois perder? É, mas sempre que dá certo, Eudora... Deixa de ser limitada. E aqui é o sabonete líquido. É o sabonete líquido. Que é uma delícia. E que dá para dar separado também. Dá, e esse que é o segredo. E aí a gente vem para as três loções, tanto do Aure em rubra, como do Aure em gold, que é um diferencial, porque é uma loção iluminadora. Ou seja, vai sair, vai à noite. Posso experimentar? Esse aqui também é atuado. Deixa eu ver. É, vai sair, vai à noite, passa... Ainda mais agora no verão, a gente fica bronzeada, passa nos braços, esperando ficar lindo, gente. Fica delicado, fica bonito. E o cheiro, o aroma é... Exatamente. É maravilhoso. E o cheirinho é incrível, hein, Ana? E aqui tem as três mini loções dos três novos perfumes, tá? Com o seguinte segredo. Vem nesse saquinho, olha aqui, que show, gente. Um saquinho que você pode botar as três. Ou tu compras. Para que dá uma para cada um. Uma para cada pessoa. Nós vivemos tempos um pouco bicudos, né? Um pouco para não... Vamos dizer assim, para ser otimista. Claro. Na economia. Agora, o setor de cosméticos, no ano passado, faturou uma... Eu não quero dizer nenhuma besteira aqui, mas se eu não estou enganada, mais de 32 bilhões de reais. O setor de cosméticos. E 50% disso foi em perfumaria. Isso em época de Natal. E é um setor que a crise chega, mas não chega com esse impacto tão forte. Vassaladora. É, avassalador. Então, gente, a Eudora pensa em tudo. Se... Olha aqui, olha. Pois é, eu queria saber o que que essa joinha está fazendo aqui. Ela pode vir junto com qualquer um dos três perfumes que você compre. Você pode comprar o perfume, a lucera e a clutch. Ah, e tu acaba dando a necessidade. Vem a clutch junto. É uma clutch, ó. A gente dá até para sair, pão de noite. Exatamente. A ideia é essa. Bárbara. Adorei. Ou tu desmembra tudo. Pode dar só ela. Pode dar. Desmembrar em três. Multiplique os presentes, não é? Multiplique os presentes. E depois, se você me permitir, eu vou levantar um pouquinho. Nós vamos botar aqui um pouquinho. A gente tem aqui a coleção brilhos, cara. Isso é um perfume de bolsa. Ai, que bom. E um spray, ó. Tá. Que é uma delícia para levar na bolsa, não é? Esse é um batom. A gente passa o dia inteiro fora. Matte fix, luxo. Tá. E também carrega, pode levar na bolsa. É uma da coleção luxo. Muito bom. Eu adoro. Tá. E junto vem um sabonete líquido. Vou ter que ver se eu te mate. E olha aqui. A loção da mesma, da mesma linha. É uma coleção que são quatro itens, mas você pode levar separado também. E olha que coisa mais linda que é o estojo e a paleta de sombras. É uma paleta com três sombras mates, com blush e com as sombras com um brilho. É um bárbaro. Também é um ótimo presente. Olha só como ela é bonita. Lindo, lindo. Parece uma tela C, né? É. É uma coisa fora de série essa paleta. Ela é apaixonante. É show. E esses sabonetes aqui? Esses sabonetes são um presente mais simples. O que eu quero dizer assim? Ah, mas sabe a Florá é uma linha que tá indo Dora desde que o Dora lançou. Há sete anos. Tá comemorando a Dora Marija. Sete anos. E é um sabonete. O Tulipa em flor de maçã. Tá com pressa. Tem um presente. É uma pessoa assim. Não conheço muito. Não sei o que fazer, mas eu sei que isso vai... Não tem como não gostar. Até quando tu vai na casa de alguém pra jantar. Quer levar alguma coisa. Sempre é bem-vindo. Sempre é que não tem erro, tá gente? Não tem erro. Quanto essa embalagem é aqui? Trinta reais. Os quatro sabonetes, por isso aqui, trinta reais, ela vem numa caixa. Ou, se você quiser, um saquinho que pode ser. Essa embalagem nova, marrom, dourado, que pode ser a vermelha, que pode ser a verde. Cira e escola. Escola. E uma outra coisa que eu achei que eu montei. Isso aqui eu montei porque eu achei legal. Tem muita gente que procura um presente em conta. Bom, eu tenho, sei lá, dez amigas que eu quero presentear nesse Natal. Bom, eu posso fazer o seguinte. Eu posso querer gastar quinze reais e dar um batom lá, psicolormático, essa nova coleção. Que presente bom. Dentro desse saquinho de veludo. Se eu quiser dar dois, também dá. Ele vem numa caixinha, que dá sempre. Vai dois esse saquinho de veludo, uma embalagem, uma caixinha pequena. E é sempre bem-vindo, não é? Não tem erro. Se conhecer o que a pessoa gosta, dá um nude. Agora, se eu quiser dar toda a coleção, peguei esse saquinho de lá e boto. Quinze reais cada um. Quinze reais cada um. Boto ou as sete cores, ou cinco, ou quatro. Aí, como... Depende do merecimento. É. Depende do tempo do merecimento, depende do bolso, enfim. De várias coisas. Essa é outra parte. A semana passada eu trouxe os kits que eu montei. E um ou dois que o Dora montou pro Natal. E hoje eu trouxe basicamente assim. Tudo isso aqui são estojos de Natal Eudora e eu montei aquele color mate. Ana, me diz uma coisa. Eudora não tem erro, não é? Porque Eudora traz toda a qualidade do grupo Boticário. A gente sabe que é um produto feito com a melhor, a mais nova tecnologia, não é? Qualidade, tecnologia, bem pensado. Assim, ó, em relação aos perfumes, eu posso dizer, até porque eu tô levando esse azul, já levei um outro também pra experimentar. A fixação deles é incrível, não é? Exato. Não deve nada pra alguma marca estrangeira. Não. Não é? Nem maquiagem. O cheiro é chique. É chique. E é um excelente presente. Além, claro, dos femininos, a Eudora tem o masculino, tem toda a linha masculina. Tem. Então tu encontra presentes tanto pra homens quanto pra mulheres. E eu acho que é um presente querido, não é? É, a Eudora, o significado que eu falei a semana passada é generosidade, bondade, né? Dar um presente, o significado da palavra. Não, e o melhor de tudo, além de todas essas vantagens, a gente não precisa sair pra bater perna no shopping com esse calor. A Ana vai até a sua casa ou até o seu trabalho, você escolhe todos os presentes e não precisa ficar batendo perna de loja em loja procurando preço. Não, não precisa. Me acha e eu entrego pra você. É isso aí, gente. Semana que vem é claro que a Ana está aqui conosco de novo. E com novidade. Pra falar de Eudora, que a gente ama. Carmen, eu não estava aí contigo por um bom motivo. Eu queria dar uma palhinha pra ti e pra todos os nossos amigos dos detalhes da Ex-Maison. Eu estou aqui na Mostra Elite Design e essa é a minha vista. Tudo isso que vocês estão vendo é o que se descortina através do meu espaço. Eu acho que vocês vão gostar. E a gente vai pegar pequenos detalhes pra mostrar pra vocês não só essa paisagem linda, mas também aqueles detalhes que fazem a diferença nos meus projetos e as coisas que a gente gosta de apresentar pra vocês. Vamos fazer um Ex-Maison Tour? Vamos lá. Na Ex-Maison a gente vai falar de sustentabilidade, de energia solar, de carinho, de atenção, novidade, automação, sofisticação, todos os conceitos. Ali embaixo vocês estão vendo os nossos painéis de captação de energia solar. Aqui na Ex-Maison a energia vem do sol. O meu parceiro, a Pleno Brás, fez todo o possível pra gente ter o melhor localização, uma energia limpa pra mostrar pra vocês. A gente vai continuar com mais detalhes. Por que Ex-Maison? Porque a gente tem o X da indiferença de gêneros, do carinho, da atenção e das coisas que são sempre feitas com amor em todo o espaço. Esse aqui é um painel em granito, oferecido pela QualitaSul e do meu parceiro que executou tudo isso, a Granitec. Toda essa lareira, todo esse painel em pedra, paginada, só pra mostrar pra vocês o quanto a gente se importa com tudo que a gente faz. Na semana passada a gente falou sobre o encapamento e adesivagem de eletrodomésticos, de acessórios, azulejos. E é claro que eu não podia deixar de ter adesivos aqui no meu ambiente. A gente tem todo esse imóvel que dá apoio à Cuba adesivado e encapado justamente pra gente fazer algo bastante surpreendente. Esse trabalho também foi executado pelo Glécio, que vocês conheceram na semana passada. E todo esse ambiente é o meu lavado. Aqui a gente tem muita luz natural, protegida com películas, pra que a gente não seja visto pelo lado de fora. As películas são da Lumar e os vidros são da Diamond, um vidro sensacional, cromo, refletivo. E é óbvio que não poderia faltar as artes no meu ambiente. Claro que as artes estão nos trazendo essa Cuba sensacional da Duravich pra compor esse ambiente. É um destaque branco no meio de tudo que é preto. Mobiliário, romanza preto, espelhos escuros, fumê, todos da Casa Vidro. Vocês verão mais detalhes e eu espero que gostem. Eu estou aqui com o Regis, da Arteson, películas de controle solar e é claro que ele não podia faltar no meu espaço. A gente tem muitas esquadrias e eu perguntei pra ele, vem no meu espaço e me diz o que a gente faz para conseguir a melhor situação possível. O que a gente conseguiu fazer? Bom, a gente com essas películas de controle solar a gente consegue diminuir o calor interno, o conforto visual da claridade, ao mesmo tempo sem tirar a tua boa visibilidade desse rio maravilhoso, né? É verdade. E na verdade tu vai conseguir economizar muita energia com o ar-condicionado. Aquela questão que a gente volta lá no começo, sustentabilidade. Quero que vocês venham aqui pra conhecer o produto dele. É sensacional. Obrigadão. A Ex-Maison conta também a história da princesa Lyra. É uma princesa da Pérsia que viveu lá em 1600 e que a gente atualizou. Ela agora representa uma mulher moderna, forte, contemporânea. E este é o closet que a romanza Móveis Planejados fez para ela. Muitos espelhos, todo o espaço de maquiagem, um trabalho sensacional com a iluminação, com o mobiliário, com todos os recantos para ela se sentir uma princesa super moderna. E é claro que ela é uma guerreira, ela treina também. E se alguém ousar fazer alguma coisa contra ela, ou contra as coisas que ela acredita, garanto que ela vai sair socando alguém. Mas isso vocês só vão descobrir como aqui. Tem um VX Maison que eu vou mostrar mais um detalhezinho agora do que a gente preparou pra ela. Eu não vou mostrar a cama da princesa. Isso vocês só verão aqui. Mas olha aqui a cabeceira que a gente preparou pra ela. Corro, branco, trançado. Claro que vai ser uma cama de categoria, como a gente diz. Ela é fornecida pela Béby. E toda essa cabeceira sensacional é da Romanza. Se vocês vierem, acho que ela deixa vocês deitarem na cama. Vamos ver? Como a gente queria tratar muito o tema sustentabilidade, a gente também foi à busca de revestimentos que tivessem isso como um conceito. Aqui atrás a gente tem plástico reciclado, todo trabalhado pra criar um revestimento muito especial. Ele tem textura, ele tem um brilho acetinado e ele compõe extremamente bem. Como são placas, a gente consegue inclusive colar essas placas em diferentes superfícies. Ele é um material atóxico e é sensacional pra criar justamente esse relevo e o diferencial através da iluminação. Aqui na Ex-Maison tem detalhes especiais. Este é da Jô. Espero que vocês gostem dos próximos, porque a gente tá falando agora de portas. Vocês sabem que eu gosto de portas importantes, eu gosto de portas que marquem uma presença. Essa é a porta da Ex-Maison. Pivotante, aquelas portas grandes que a gente até já falou em outros programas. Este é o lado interno. E agora nós vamos sair pra vocês verem o que a Colete Marcenaria, que é a autora da porta, da execução deste trabalho, fez por todo o projeto. Vamos conhecer? Esse trabalho todo vocês viram sendo executado em uns três programas atrás, onde a gente mostrou que o corte a laser pode criar diferentes superfícies. Quando eu mostrei a matéria inicial pra vocês, nós estávamos trabalhando as chapas, criando os vincos e fazendo esse trabalho. Ele agora foi totalmente revestido em laca e está aqui esperando pra vocês conhecerem o produto final. Eu espero que vocês gostem. E aqui estamos encerrando esse pequeno tour pela Ex-Maison. Eu gostaria que vocês viessem, conhecessem o meu espaço, usassem, abusassem, conhecessem meus parceiros e entrassem na vida da Princesa Laila. Por que a Laila? Porque a gente atualizou o conceito de uma princesa. E a gente queria aproveitar com isso e falar de um tema que é extremamente importante hoje em dia. A gente vê muito nas redes sociais, os jovens têm comentado bastante sobre isso, que é a relação de respeito, de carinho e de amor entre três pessoas. A gente está tratando do tema poliamor. A gente não está falando de sexo, nós não estamos falando de sacanagem, mas a gente está falando de respeito. E quando as relações têm respeito, elas podem ser sempre trabalhadas da melhor forma, porque a gente se ama. A Princesa Laila, esse personagem que eu criei, tem relacionamentos com mais de uma pessoa, estáveis e de uma maneira muito importante e verdadeira. São pequenos toques para nós podermos entender as diferenças que existem entre a sacanagem e o carinho e o amor verdadeiro. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais da Laila, de sustentabilidade, de aproveitamento de energia, economia no bolso graças ao sistema de películas e controle solar, a climatização consciente, a automação, a utilização de LED em todo o ambiente, a preocupação em nós revestirmos paredes, porque nós estamos falando de containers, em paredes oestes e norte para não absorverem tanto calor. Todas essas preocupações, todos esses itens foram pensados para a gente ter o melhor espaço para que você possa conhecer e também aprender um pouco. Claro, tudo isso com sofisticação, com informação, com conforto e quem sabe com aquele pôr-do-sol sensacional que a gente encontra só aqui no nosso Guaíba. Dizem que o pôr-do-sol do Guaíba é único. Para mim ele tem sido único a cada dia. Eu espero que vocês possam aproveitar. Venham conhecer a Ex-Maison aqui na Mostra Elite Design. E nós estamos no GBA, que é o Clube de Regatas Porto Alegre. Vocês sabiam que esse é o clube mais antigo do país? Agora ele está sediando uma grande mostra e eu espero vocês. Venham conhecer. E Carmen, te quero aqui também. Vamos fechar um outro dia aqui só para ti. Beijo! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Direto aqui da Mesoclinica com o Dr. Tadeu Martins Hoje nós vamos falar sobre harmonização facial Que é muito importante para as mulheres Tanto para mulheres quanto para homens Que quando já passam de uma determinada idade vão perdendo seus volumes Eu acho que é isso aí É mais ou menos isso aí Mais ou menos Eu vou primeiro falar das mulheres Que são jovens e já vieram sem os volumes Ah, é verdade É que a gente se foca só na propriedade Exatamente Tem um contingente de pacientes que vieram sem os volumes Tem pessoa que nasce sem queixo Sem queixo Para mim O queixo O não ter queixo é um dos piores defeitos de um rosto Porque ele tira A agressividade Ele tira a beleza Claro Ele tira Ele subtrai do sorriso Não adianta que tu vai no dentista Deixa os dentes brancos Vai te dar o sorriso E não tem queixo E o teu rosto não valoriza E isso vale tanto para homens quanto para mulheres Isso vale tanto para homens quanto para mulheres Se tu pegar uma revista de moda Que trabalha com bem a moda Com a moda Igual é uma revista qualquer Onde tem modelos Você vê que todos os modelos homens Têm queixo Têm queixo tremorante E todas as mulheres bonitas Têm queixo tremorante Eu não penso com uma mulher Que linda Com queixo pequeno É O queixo tem que passar do lábio E isso pode ser até um motivo de bullying Para o adolescente Exatamente A gente faz em 10 minutos Tu repõe aquele queixo Com preenchimento Com preenchimento Definitivo Que não vai voltar mais Que não vai perder mais Não é nada assim muito invasivo É dentro do consultório Dentro do consultório Ele leva exatos 10 minutos Para fazer um queixo Então tu pega Por exemplo Entrando nesse gancho Pega uma miss Que é linda Que ganhou o concurso De beleza Mas olha para ele Está faltando alguma coisa Manda ela ficar de perfil Está faltando o queixo E quando está faltando o queixo Muitas vezes está faltando aqui Ó Ângulo da mão de boca Sim Então se eu estico Aqui Se eu puxo aqui Eu deixo Esta linha Uma linha reta Desenhada Então com essas duas coisas Se tu leva meia hora Para colocar o queixo Colocar ângulo na mandíbula Também com preenchimento Uma cânula Que não incha Não dói Não fica roxo Em meia hora Tu transforma Uma rosa Que verdade E as pessoas olham E o que que aconteceu O que que tu fizesse Que está melhor Tu não sabe o que Que essa pessoa fez Diz uma coisa doutor Isso não tem época Para fazer Porque tem determinadas Coisas que é mais Legal fazer no inverno Outras no verão Isso não tem época Tu pode fazer em qualquer época E não tem repouso Não é? Como é que funciona? Não tem repouso Eu gosto assim um dia Claro Porque não precisa Dar uma leve enxadinha É um dia Dois Está de volta A toda atividade Inclusive para o sol Pode ir lá para a praia Tomar caripida E banho de sol Mas é feliz de queixo E de mandíbula E essa questão Da harmonização facial E dos preenchimentos Também entra Para quem tem olheiras Fungas e cinzas Exatamente Para quem tem olheiras Tem um outro tipo De preenchimento Não é com preenchimento Mas também é com preenchimento Mas também é um preenchimento Que se faz Com ácido hialurônico Colocar com cânula Isso é muito importante Para quem for fazer Preenchimento de ácido hialurônico Que não permita Que o preenchedor Vai fincar uma agulha Claro Aqui Não pode colocar com agulha Assim como eu sou Eu me arrepio de pensar Enfincar uma agulha No lábio Para preencher O lábio E se pega uma artéria Claro Com agulha Ponte aguda Pode pegar uma artéria E eu posso estar Colocando o produto Dentro da artéria E fazendo uma necrose De lábio Por isso que acontece Os acidentes Exatamente Isso tem que ser A gente faz um botãozinho Só de pé Faz um furinho Só de pé E coloca Com uma microcânula Roliça E pro lábio É a mesma coisa E pro lábio É a mesma coisa Tem que ter microcânula Eu digo Quem faz Preenchimento Com agulha Está arriscando A integridade Do paciente E está arriscando A sua carreira Não E é engraçado Como as pessoas Já generalizam Quando ficam sabendo De um caso Não é Já acham Que todos Os profissionais Ajam da mesma forma Por isso que é importante Que um profissional Experiente Que tenha Já um currículo Bem vasto Não é Para poder Fazer Um trabalho Ok Eu jamais faria Com agulha Então feito com cânula Os resultados São muito melhores Claro Aí não vai ficar roxo Porque a microcânula Não perfura Vaso Não roube capilares Então Essas são coisas Para harmonizar Uma face Por exemplo Massando o rosto Isto está muito ligado A envelhecimento Porque esse músculo Daqui do rosto Esse músculo Não é exercitado Nós vamos fazer Claro Existem exercícios Específicos Para musculatura Da face Mas normalmente Eles são Os músculos Perdem O tônus E perde-se A maçã do rosto Então se repõe A maçã do rosto Eu gosto também Com tratamento Definitivo Então a gente vai harmonizando E colocando E colocando Sutilezas Em alguns pontos Em alguns pontos Não é para transformar Porque tu não transforma A pessoa Não precisa trocar A foto da carteira De identidade Mas ela passa A chamar mais atenção O que tu fizesse Sim, devolver Alguns anos Exatamente Devolve Por estar preenchendo espaços Espaços Que foram perdidos Que foram perdidos Ou que já vieram sem Claro As pessoas que vêm sem o queijo Sem o ângulo da mandíbula Isso é muito comum Modelos Mises fazerem Fazerem, sim Isso Praticamente todas fazem Por exemplo Uma coisa que acontece E acontece Praticamente Acontece com todo mundo Porque o nariz Parece que não para de crescer E a pontinha A ponta do nariz Vai ficando mais longa E vai ficando Mais para baixo Então nós temos aqui Eu vou mostrar Com a canetinha aqui A base Onde termina Nessa coluninha aqui A base Ela não pode ser Anterior A ponta Aqui tem que ter Aqui é antes Da base Então a gente coloca O produto aqui Para trazer a base Para frente E levantar A pontinha do nariz E com um toquezinho Que já regenerece Só um furinho O nariz vai para cima E a base Adianta Por quê? Porque se a base For para dentro Como eu estou fazendo Aqui no meu nariz Isso aqui é nariz de broxa É verdade O nariz de broxa A ponta Está na frente E é incrível Que as pessoas Assim, claro Que quando um trabalho É bem feito Com um profissional responsável Como o Dr. Tadeu Como as pessoas olham E elas não identificam Que tu fez alguma coisa Elas só te acham melhor O procedimento não é feito Nenhum procedimento é feito Para chamar Claro A atenção das pessoas Ah, eu quero que tu mudasse Não, não é assim Tu tem que mudar Tu tem que ter a sutileza Tu ficasse melhor Tu ficasse mais jovem Mais bonita Claro O sorriso ficou mais bonito O olhar ficou menos caído Falar em olhar caído Por exemplo As sobrancelhas caem Porque essa pele aqui Da teda Que vai da sobrancelha Até o início Do fio de cabelo Ela aumenta de tamanho Vai, vai, faz o que? Se coloca um fio Que vai daqui até aqui E levanta a ponta Da sobrancelha Ah, aqueles fios de... Fio de seda Fio de seda Fio de seda Fio de seda Não é esse fio Daí não seria o preenchimento Aí não seria preenchimento Aí seria elevação Da sobrancelha Através da colocação De um fio Que parte lá do corpo Cabeludo Por baixo da pele Vem até a sobrancelha Vem até aqui E sobe de novo Isso também é feito Em consultório Isso é feito Em consultório Isso é um procedimento Que leva 30, 40 minutos Existe algum preenchimento Para essa região dos olhos? Preenchimento só Para a região Para as rugas não Não, para as rugas Se faz com ácido hialurônico Eu não gosto Eu prefiro ter outras Se tem muita ruga aqui Eu prefiro partir Para um pili De fenol Doutor Tadeu Com esse avanço De tantas coisas Que a gente pode fazer A cirurgia plástica Ela acabou virando Uma última opção Tu faz primeiro Todos esses procedimentos Exatamente Quando é possível Tem casos Que já não é possível Na arrancada Claro Mas eles terminam Protelando o tempo A época de fazer A cirurgia plástica E essa questão Dos preenchimentos A gente está falando Hoje de harmonização facial Mas também tem como Fazer nas mãos Não é doutor? Tem como fazer nas mãos Tanto com ácido hialurônico Porque eu prefiro mais com ácido hialurônico Que é E que não dá aquela aparência gorda Não, não é para dar uma aparência gorda É para dar uma aparência mais esticada Mas não ficar aquelas mãos cadavéricas Porque são muito magras E a pele ficou Daí fica muito esterecido Exatamente É isso aí gente Nós estamos falando direto aqui Da mesoclínica A mesoclínica que Ela nos trata assim Por inteiro, não é doutor? Porque por exemplo Se a gente vem fazer um preenchimento de mãos A gente já pode fazer aqui dentro mesmo Um planejamento de lanchas Já tem muitas coisas para fazer, não é? Para ficar ok Exatamente São tratamentos complementares Pode fazer tratamentos estéticos Lá em cima na parte da estética Pode fazer tratamentos odontológicos maravilhosos Que também tem a ver com a hormonização facial Que também tem muito a ver com a hormonização facial Nós temos aqui um dentista maravilhoso Que é bárbaro Que trabalha Ele faz trabalhos maravilhosos Ele faz trabalhos incríveis Faz trabalhos incríveis Então assim Acho que nós temos uma clínica bem completa Eu trabalho também Dentro da reposição hormonal Para melhorar de dentro Porque não adianta a gente melhorar só o exterior Para cair do dentro Nós temos que dar condições também Para que esse organismo Mantenha aquilo que a gente está fazendo Com certeza Doutor Tadeu É sempre um prazer vir aqui Doutor Tadeu me dá verdadeiras aulas Qualquer hora eu vou estar formada Porque a gente aprende muito aqui com ele E semana que vem é claro que a gente volta aqui Para conversar com o nosso mestre Doutor Tadeu Martins Eu conheci no ano passado A gulosa sobremesas Que é da Ângela E vou dizer para vocês como é que eu conheci Eu frequento a sociedade libanesa E tem o restaurante Monte Líbano aqui Eu gravo aqui toda segunda-feira E final de semana Quando eu venho no restaurante Eu sempre como essa sobremesa Maravilhosa E é claro que eu fui atrás de quem faz Não é? E é da Ângela Ângela O que são essas tuas sobremesas, Ângela? É para acabar com o regime de qualquer um Não é? É verdade É para acabar Elas não são Elas têm um doce assim que Na medida certa Na medida certa É isso que eu percebo Porque tu come Tu fica com aquele gostinho de quero mais E consegue comer E daí tu já quer levar o outro para casa Exatamente Exatamente Essa é a facilidade do pote Claro Porque o pote são 120 gramas Ó gente Então no buffet executivo Ele é maior que o de praxe Que é aquele alumínio Para o evento, casamento que eu atendo Festa de aniversário, reuniões Ele é maior que o docinho Então acaba que Com certeza Encaixa em qualquer ocasião Com certeza Está na medida certa Me diz uma coisa, Ângela Esses potinhos Eles são assim ó Eu já penso assim Um pouco mais adiante Eu acho que é da gente Comprar muitos Deixar no freezer Quando vai uma visita Tu tem que servir Tá sempre novinho E de extrema qualidade Tem gosto de leite condensado Sim Não é? Me fala um pouquinho Quantos sabores tu tens? Agora nós estamos com 16 sabores Tá Esse aqui É dois brigadeiros Então é um brigadeiro preto Um pão de ló E um brigadeiro branco É, eu ia te dizer Que tem um bolinho no meio Tem, é Todas elas tem uma base Que é ou o pão de ló Ou a farofa da bolacha de maisena Tá Esse aqui assim ó Eu morri comendo No ano passado Passei todo ano comendo Toda segunda-feira na gravação Este aqui Agora eu descobri um novo Que é este Que é incrível também Abacaxi com coco Que é de abacaxi com coco Leite condensado Isso Não Isso aqui é uma tentação Daí Neste final de semana Eu experimentei este aqui Quando eu estava almoçando na libanesa Que é de morango É de morango Não é? A base dela também é um brigadeiro branco Ela também tem o pão de ló Mas o principal é o morango em calda Sim Que é feito com a fruta mesmo Então ela tem um docinho bem especial Não, é maravilhoso E o chantilly É maravilhosa Daí tem a prestígio Essa aqui Prestígio Essa é a prestígio Que vai Essa é a base de bolacha Então é uma bolacha maisena Uma farofa Que é o mesmo passo Que é essa que vem aqui embaixo Isso Com chocolate E aqui é leite condensado com coco Um ganache meia-marco Maravilhosa Chocolate meia-marco Faltou alguma? Faltou esta Essa aqui Essa aqui é o carro-chefe É a que mais sai Pois é E como é que essa aqui Eu ainda não provei Vai provar agora É um creme holandês Que é a base de baunilha Ganache de chocolate Ao leite Isso aqui é maravilhoso Gente Então Essa matéria Que eu quis fazer Até para as empresas Para cafeterias Que queiram comprar E até para o consumidor final É só telefonar para ti, Angela Que vocês entregam Nós entregamos Nós entregamos aqui em Porto Alegre E grande Porto Alegre Sem custo A gente só pede uma quantia Se for um evento Uma quantia mínima de 20 De 20 tortas E a partir daí Não tem Pode escolher os sabores Tudo direitinho A gente tem o contato E quanto tempo Eu tenho que te pedir Por exemplo Eu vou viajar para a praia No final de semana E quero levar um kitzinho Para ter lá de reserva E não ter que ir para a cozinha 48 horas de antecedência 48 horas tranquilo É entregue Não tem problema E elas podem ser congeladas Tá Congela elas Quanto tempo de congelamento Que elas podem ficar? Fica congelada Uns 6 meses Exatamente Não tem um prazo mínimo Mas quando tu vai descongelar É só tirar Tira do freezer Deixa ali Ela descongela sozinha Não precisa aquecer De jeito nenhum Então se tu tirar de manhã do freezer Tu tem sobremesa Depois do meio dia Não E o que é bom É que primeiro A gente não precisa ir para a cozinha E normalmente Quando a gente não precisa ir para a cozinha As coisas não tem aquele gostinho Caseiro De casa Não é? E essa aqui tem gente Eu vou te dizer Essa aqui não tem diferença De quanto eu perco um tempão na cozinha Fazendo uma torta de bolachinha Tem o gostinho da avó, né? É o mesmo gosto Assim, ó Eu adorei te receber aqui Vila, Ângela O telefone da Ângela está aqui, ó No nosso GC Entre em contato Aproveite agora para final de ano Para poder aproveitar mais Tanto o período de descanso Quanto o convívio familiar E não precisar ficar cozinhando Porque tem as gulosas sobremesas Não é? Exato Obrigada por hoje, viu, Ângela Eu espero que seja a primeira de muitas E quando tiver coisas novas É claro que ela tem aqui mostrar Você precisa desapegar Pois é É para isso que existe O Laura Desapega RS O Laura Desapega RS Desapega só de imóveis, não é? Isso, de imóveis Isso mesmo, não é? É Tudo que tem dentro de uma residência Eu vendo A minha equipe vende O que seria isso? O imóvel vai ser vendido O alugado, enfim Precisa desocupar tudo É o nosso trabalho Eu entro lá dentro da casa Carneiro do apartamento E vendo tudo Desde o garfo Até o colchão Isso, garfo Louças Talheres Lustres Tapete Sofá Cama Armário Roupeiro Até roupas Até roupas Tudo Acessórios Enfim Tudo que tem em uma casa De uso pessoal Ou uso da casa Eu vendo Pois é Quantas vezes, gente A gente vai se mudar Mudar de cidade Precisa deixar tudo Ou tu vai para uma casa nova E tu quer tudo novinho Ou tu te separou E está começando uma nova casa na tua vida Não é, Laura? Ou então Tu perdeu os pais E ficou todo aquele arsenal de coisas Com muita memória sentimental Não é? E a gente não consegue lidar com aquilo sozinho A Laura vai lá Faz um levantamento de tudo E vende tudo Não é? Isso, eu vou até o local Faço uma avaliação Depois a gente começa Minha equipe começa a trabalhar A gente organiza tudo Coloca preço em tudo E daí faz a vida Pois é E as pessoas ficam super felizes Porque conseguem fazer um bom negócio Com aquilo que elas têm Conseguem se livrar daquilo E para quem compra Também é uma maravilha Porque conseguem comprar coisas maravilhosas Com preço muito bom Não é, Laura? Tu me dissesse que quando vocês têm um apartamento fechado Muitas vezes vão até antiquários Para comprar, não é? Pessoas que se interessam Às vezes por peças antigas Ou de uma determinada época, não é? Isso A gente tem os nossos clientes Assim, eu tenho antiquários Eu tenho pessoas que gostam De descobrir tesouros Buscar coisas diferentes Tem gente que está montando uma casa na praia Vai lá e compra Claro Enfim, todo tipo de cliente E como é que a gente fica sabendo Quando vai ter essa venda? Certo A gente tem na nossa página do Facebook Que Laura Desapega RS Daí, ali a gente publica E também eu mando convite Por WhatsApp Para quem já é que nem isso Sim, para quem está interessado Isso E para aquelas pessoas que precisam desapegar a Laura? Agora a gente falou de quem quer comprar E ter uma oportunidade E aquela que precisa desapegar Como é que ela faz? No caso do... Ela entra em contato Tá, entra em contato contigo A gente agenda um horário E eu vou até o local Tá, e como é que funciona esse pagamento para ti? Tu diz da casa inteira Sim, por exemplo Eu te contratei Daí tu faz um levantamento das peças E tudo que for vendido Tu ganha um percentual Isso, eu ganho uma comissão sobre as vendas E tu que organiza tudo A pessoa não se preocupa com nada Sim, a pessoa não se preocupa com nada Eu entro, organizo tudo Desde a divulgação, venda, recebimento Tudo é comigo, como é que fica Não, é uma tranquilidade, gente Ainda mais de saber que a gente está entregando As nossas coisas Ou coisas que fizeram parte da nossa vida Uma pessoa de super confiança E de muita credibilidade Que é a Laura Mostardeiro Que eu já conheço há muitos anos Desde a época do Bom Conselho Não é, Laura? E vamos todo mundo desapegar, né, Laura? Hoje em dia é assim A gente tem que fazer dinheiro com isso A Laura, então, tem uma página no Facebook Os contatos dela estão aqui no nosso GC E vamos desapegar, gente Porque isso faz muito bem pra alma Hoje nós estamos gravando, é claro Porque a gente está com barulho aqui na Lovit Não é? No café da Lovit Que é uma delícia E que agora virou o nosso QG Laura, super obrigada por hoje E claro, semana que vem A Laura está conosco novamente E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E agora o Agenda Feminíssima chega aqui na Estofaria Venturini A Estofaria Venturini que é a preferida dos arquitetos, dos decoradores, dos antipários Quando tu pensou em fazer um serviço perfeito em Estofaria, a gente não pensa em outro lugar se não a Estofaria Venturini A Estofaria Venturini, ela é especializada quando se fala em Capitonê E hoje eu quero mostrar pra vocês algumas novidades que chegaram Que são os puffzinhos em Capitonê de couro, esse verde aqui que está lindo de morrer E o puff sempre é uma peça bacana, seja pra tu botar embaixo do aparador, pra depois criar espaços, pra dividir peças Ele é assim ó, um coringa dentro de casa Aqui na Estofaria Venturini nós encontramos essas peças que estão aqui no dia da pronta entrega Então tem sofás, tem chesterfield, tem estofados de tecido também Porque aqui a gente encontra o tecido e o couro Não precisa sair atrás de uma loja de tecidos pra procurar o tecido Aqui a gente encontra tudo, além do melhor serviço Tem muita berger, tem muito estofado As bergeres a gente pode fazer do tamanho que quiser E do formato que quiser Porque ela é toda feita aqui desde a base E hoje eu quero dar um estar especial a essas duas cadeirinhas São duas joias Aqui na Estofaria Venturini eles fazem também todo esse serviço De restauração e de doração das peças Então elas são perfeitas pra colocar no molde de entrada Pra colocar num closet Elas são lindas, são verdadeiras joias E estão aqui também à venda na pronta entrega da Estofaria Venturini E aqui atrás ó, nós temos um chesterfield de dois lugares em veludo A Estofaria Venturini também trabalha muito com veludos E agora é final de ano, não é gente? A gente quer deixar a casa bonita, arrumada Tem aquele tecido de sofá pra trocar A Estofaria Venturini é perfeita nisso Porque eles prometem e comprem a data que eles prometeram pra entregar Então, hoje esse é o nosso recado aqui da Estofaria Venturini Fiquem com as imagens dos produtos que tem a pronta entrega E vem já ó, fazer o seu estofado aqui A sua bergera, o seu puff Ou então levar na pronta entrega Antes de nós terminarmos a matéria, eu quero mostrar pra vocês Esse estofado que foi todo restaurado Não é? Ele é um modelo mais antigo E foi todo restaurado, foi feito com um capitonê todo em couro Aqui na Estofaria Venturini Eles restauram também aquele imóvel Que está num cantinho que a gente não sabe nem o que vai fazer A Estofaria Venturini fica aqui na Miguel Tostes Entre a Vasco da Gama e a Casimiro de Abreu E se você não puder vir até aqui, eles vão até você Ora, diverto aqui no programa, a hora da gente falar de couro E é impressionante, não é Bianca? Como o couro está em alta, né? Está em alta e está lindo Está lindo Até porque, não é gente? Antes as pessoas associavam o couro ao inverno E o couro tu usa inverno e verão Inverno e verão Tudo que a gente pode pensar, dá para modelar em couro Dá para usar e fica lindo, fica chique E eu já estou agarrada nas duas queridinhas Essas aqui são as queridinhas, não é Bianca? As queridinhas do momento Esgotaram, voltaram de novo Então quem quiser já tem que pedir a sua, não é? Já tem que pedir, já tem que reservar, gente Na verdade esse já é o terceiro lote O primeiro e o segundo já foi esgotado Pelica atrás, piton na frente Quanto, Bianca? 59 reais 59 reais, imagina tu dar um presente desses para uma amiga querida É demais, né? É demais Ela vai adorar Então assim, ela é uma necessaire Mas tu pode usar ela também como uma mini clutch Para carregar o celular, a chave Para sair de noite Que ela é um luxo E vem várias cores, Bianca Vem 10 cores agora 10 cores? Claro que a pretinha, que é a queridinha, natural Todo mundo ama, né? Mas tem para tudo que é gosto Tem também pintada artesanalmente Está um luxo São 37 unidades, tem que correr, gente Tem que correr E olha, gente A Bianca trouxe mais peças aqui Que ainda estão na promoção, não é? Isso Para troca agora de showroom lá da Nerto A Nerto vai completar aniversário no dia 30 Um ano de Nerto Então, em seguida, nesse um ano vai vir muita novidade Muita novidade Não é, Bianca? Muitos ajustes também, não é? Que vocês fizeram Ajustes que eu digo são ajustes de marca, não é? Ajustes de marca, ajustes de modelagem, de atendimento, de ponto de venda, de equipe, né? Todas essas coisas que a Nerto precisava para se mostrar o que veio Claro Está vindo agora para a gente nosso aniversário para comemorarmos todos juntos Enquanto isso, a gente aproveita o Black Friday da Nerto Que tem peças incríveis Tem peças incríveis Imagina comprar uma bolsa de piton desta aqui Que já vem, ó Com o pitudo calho Deste tamanho, por mil reais Mil reais? Mil reais Só na Nerto Só na Nerto Só aqui, Carmen Porque eu vou dizer para vocês, meninas É verdade Hoje mesmo a gente recebeu uma cliente de uruguaiana Muito feliz Então elas veem o seu trabalho, Carmen E vem correndo Mas é que elas adoram essas dicas que a gente dá, sabe, Bianca? Porque essas dicas realmente são verdadeiras, não é? E a gente sabe que vai chegar e vai encontrar isso aqui Esta aqui, ó De lagarto De lagarto 300 reais 300 reais? E essa é a peça única Eu tenho esse modelo de bolsa Ela é ótima, ela é maravilhosa 300 300, não estou brincando Não, Bianca Me faz ter esmuteado o bolso Bianca E essa, o que é essa de chante aqui Essa é o nosso Nesse rosa Com piton Maravilhosa 679 Corre Em lugar nenhum, né? Em lugar nenhum, só na Nerto Só na Nerto Aqui nós temos um vestido Que veste super bem também Aqui é quanto? Esse é 699 Todo em filica, gente A Nerto só trabalha com filica E piton O que é que é pra fazer com essa? Morrer em cima dela Sim Essa é pra usar sempre Ó, piton E elanca Um pedido das clientes A gente acatou A gente não trabalhava com elanca atrás, né? Porque, claro Não tem a durabilidade de cor e prestes Tu que tem o cor e prestes Sabe que maravilha que é Mas às vezes a gente quer Várias cores Várias peças Então, veste muito bem E o precinho é melhor ainda Me diz uma coisa, Bianca Nós chegamos em várias cidades Como você estava falando De Uruguaiana Se a pessoa gostou De outra cidade E não tem como vir a Porto Alegre Como é que ela pode fazer? Vocês mandam? Ela pode comprar pelo Instagram O Pag é grátis E o CEDEX Acima de 1500 reais Então assim, ó Não dá pra deixar de seguir O Instagram da Nerto Que está aqui, ó No nosso GC Porque você pode comprar Através dele Esta aqui, nesse azul Maravilhoso As novas cores agora pro verão Maravilhosas 399, cara Não, a Bianca Não, a Bianca Está querendo brincar comigo Estou querendo Olha o jantinho do Lachar É pra fazer um look monocromático Por isso é porque a gente Não brinca em serviço Não brinca mesmo Olha aqui É maravilhoso Show, né? 379 379, ó O grudinho de Felica Que tu usa na cidade Tu usa na praia Tu usa no dia a dia Porque ela é super chiquezinha Não é? Ela não é uma coisa justa Não é, Bianca? Não, não Valoriza a cintura E essa é a saia, Bianca Conta a história dela Ah, essa é a saia que o Carmen Vem de novo Tu faz até a fenda que tu quer Ela faz Aqui tu está comportada Estou comportada E vou subindo Daí a gente sai de casa E vai subir E daí o Maravilhoso Tu sabe que na época que a gente Cidava com um conselho A gente chegava na esquina E subia a saia Ai, com certeza Com certeza Não sabia do que eu estou falando Olha, essa t-shirt aqui Com esse detalhe Que tom também Maravilhoso 699 699 699 Não, preços assim, gente Arrasadores Não encontra Ah, não Essa aqui É a queridinha do momento É a queridinha do momento É um tem que ter Todo mundo tem que ter Que é a calça clochar Que ela desce reta Ela fica Até para as mulheres Mais cheinhas Ela fica bem Maravilhosa, gente Ela emagrece Não precisa ter medo É o que eu digo Assim, a calça clochar Não precisa ter medo De volume Porque a gente vai Botar volume Onde a gente quer E sabe, Bianca Que essa é uma cor Que é muito coringa Apesar dela estar No Black Friday É uma cor que tu usa sempre Porque não sai de moda É um camelo Não é Quanto que está essa aqui? 699 É verdade É verdade Só clica A gente não Não tem como Não tem como É para correr Para o Black Friday Ai, que diferente Essa aqui Esse é um couro Que a gente mandou Estampar Uma peça Parece um verniz É, envernizado E tem essa texturinha Que não dá para ver Mas parece Minilandrejolosa Mas na verdade É impresso no couro E é couro É couro Essa é 399 Também Não, e uma t-shirt De couro Eu acho que ela Deixa a gente Com cara de poderosa Deixa com cara de poderosa Essa aqui Cozinha Ah, essa aí Gente, tem que correr É uma edição limitada Olha, tem uma aberturinha Aqui na lateral Tá linda Tá? Essa daí É uma edição limitada Tem pouquíssimas peças Tá Em vinho A gente está Com o Bruno Ali no Black Friday E a gente corre 599 599 599 Não Não A Bianca Quer a razão Quero mesmo É Toda semana Ela vem aqui E dá essas dicas maravilhosas Bom E quem não ama O preto e branco Elanca traz Pelica na frente Não é cor ecológica Não é Preço de cor ecológica Mas não é Quanto é essa aqui? Essa está 419 419 Olha que linda Linda de morrer E aqui Essa aí Também está prometendo Tá querendo virar Uma queridinha Olha, estou gostando Essa aqui Olha que boa Gente Essa aí Está querendo virar Uma queridinha Essa aí Frente verso piton Tem que mostrar Que é maravilhosa 149 Só Olha que linda Gente É pra gente se jogar Vou ter que me jogar Aqui mesmo Bianca Me fala um pouquinho mais Então Do que tu tens Lá na loja Além dessas peças aqui Tu tem muito mais Black Adam Não, a gente tem Isso que é interessante Falar Tu é hoje A loja que trabalha Com o maior estoque De couro Então, claro Na promo a gente Não consegue fazer isso Porque vai rápido mesmo Mas a gente tem A grade, meninas Do PP ao GG Então tem que correr Claro Tem blusas Tem calças Tem vestidos Bolsas Tem E assim, ó Gente Todo mundo deve estar Te perguntando Mas como que uma loja De shopping Do shopping Iguatemi Trabalha com esses preços É porque é direto De fábrica Então eles não têm Atravessador E levam toda essa oportunidade Pra você Não é maravilhoso? Maravilhoso Então assim, ó Pra chegar na Nerto A gente vai até o segundo piso Do shopping Iguatemi Se estiver dentro do shopping Quando enxergar A M Martã É do outro lado Então é muito fácil De achar Ou então entra Pelo acesso J Que é um pouquinho Antes do Outback E a Nerto Está bem na frente Não tem erro, né? Não tem erro Pode vir Ó Cento e? Quarenta e nove É isso aí O programa hoje Vai ficando por aqui Então com essas maravilhas Da Nerto Mas é claro Que amanhã Eu estou de volta Às onze da manhã E habita comigo Na semana que vem Pra mostrar mais novidades Pra vocês Tchau 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 Tchau